Música Olha aí rapaziada, sejam bem vindos ao canal Bebker Hall. E o destaque da semana é o seguinte, tome uma xícara deste chá e elimine rapidamente a barriga inchada. A receita que vamos ensinar tem ingredientes poderosos, porém o mais especial deles é a planta dente de leão. Muita gente a despreza porque a considera uma erva daninha. No entanto, a verdade é que se trata de uma planta poderosíssima, usada já há muitos anos em prol da saúde humana. O seu nome científico é Tarachacum officinale. Ela cresce facilmente em qualquer clima e na maioria dos solos. Fazer o chá de dente de leão é simples, barato. Se não tiver a planta no jardim da sua casa, pode encontrá-la facilmente em qualquer boa loja de produtos naturais. Uma das maiores capacidades desse chá é combater o inchaço do corpo. Perfeito para quem quer acabar com a retenção de líquido. Veja como preparar um chá super reforçado de dente de leão. Ingredientes 750 mililitros de água pura Uma colher, sopa, de folha de dente de leão seca. Tome uma xícara deste chá e elimine rapidamente a barriga inchada. Um pau de canela a gosto, tamanho do dedo indicador. Um quarto colher, chá, de gengibre em pó ou ralado. Médio colher, chá, de pimenta do reino moída na hora. Modo de preparo Coloque a água para ferver com a canela em fogo baixo. Quando levantar a fervura, adicione os outros ingredientes, espere um pouco e desligue o fogo. Deixe descansando por mais 10 minutos. Depois coe e beba. Consuma de 2 a 3 copos diariamente. Mas hipertensos devem fazer o chá sem o gengibre e a canela. Se você já tem algumas plantas de dente de leão em seu jardim, você pode secá-la. Basta retirar as folhas e flores e deixar ao sol por 2 dias. Mantenha num lugar fresco. Além das propriedades já citadas, esta infusão tem os seguintes benefícios. É uma fonte de vitamina A, C e K. Promove a função hepática adequada e impede o sangramento. É um excelente diurético natural. É ótima fonte de potássio. Ajuda a tratar problemas de pele, como psoríase, rosácea e vitíligo. Melhora a digestão dos alimentos, uma vez que promove a secreção de sucos e líquidos gástricos. Melhora a saúde em geral. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da vovó Benta. E até mais. Um abraço da vovó Benta. Um abraço da vovó Benta. Um abraço da vovó Benta.